e como que é pessoal do youtube hoje eu trago pra vocês um tutorial de como apagar todas as mensagens do facebook de uma vez bem eu já fiz esse tutorial aqui só que o método é de apagar uma por uma mensagem então é um vídeo com mais visualizações aqui no canal 150 mil visualizações então eu decidi trazer para vocês um outro método de como apagar mensagens do facebook pelo celular então sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e vamos direto para o tutorial e então pessoal estamos aqui no celular como de sempre e para isso vamos ter que baixar este navegador aqui index browser vou deixar o link de download dela na descrição do vídeo vamos clicar em next ai o navegador esta aberto vamos inserir o seguinte endereço aqui no campo de texto vamos inserir esse endereço ai catpaid.com bar o 8 n g vamos dar um clique em enter e vamos marcar para o checkbox do captcha lá em baixo vamos dar um clique em block e vamos ligar nesta opção vamos dar um clique em continue ele nos levou para uma página de anúncio vamos ter que sair desta página a página do code paid e do hot paid esta primeira ai vamos novamente dar um clique em click here to continue e vamos voltar para a página do hot paid e vamos clicar em get link novamente está nos levar para uma página de anúncio vamos voltar para a página de catpaid que é a página do centro ai e nos levou para a página de extensões do google chrome então vamos aguardar enquanto ele processa e vamos clicar no canto superior direito ai no botão azul e adicionar no chrome vamos clicar ai e vamos clicar em add extensão adicionar extensão messenger cliente para apagar todas as mensagens do facebook e agora a extensão já foi adicionada e o próximo passo é irmos para o website www.facebook.com então pessoal já acessamos aqui o website facebook.com e o próximo passo é irmos aqui no canto inferior direito nesses três pontinhos e vamos descer até aí em go to full site então agora vamos introduzir as nossas credenciais aqui como por exemplo o número do celular e os seus dados para você fazer login aqui no facebook e então pessoal já entramos aqui na minha conta do facebook e o próximo passo é abrirmos as mensagens depois de termos aberto as mensagens vamos aqui em visualizar todas no messenger e como vocês podem ver nós estamos aqui no messenger e vamos aqui no canto inferior direito nesses três pontinhos e vamos descer até aqui em extensões e vamos selecionar a extensão que nós baixamos lá que é messenger cliente e como vocês podem ver aqui temos duas opções uma para apagar todas as mensagens de uma vez e a outra para selecionar as mensagens e apagar eu vou mostrar primeiramente esta segunda opção de selecionar e apagar vamos dar um clique ai e como vocês podem ver temos checkbox aqui em cada mensagem aqui nós podemos selecionar as mensagens que estão aqui nessa página assim em select all e vamos dar um clique ai no botão verde aqui em cima em cima em apagar as mensagens selecionadas aqui como vocês podem ver ele exclui todas as mensagens desta página aqui que eu selecionei então a página vai atualizar e vai mostrar outras mensagens antigas e novamente vamos clicar aqui no canto inferior direito vamos clicar aqui nesses três pontinhos então pessoal a página já atualizou e vamos novamente nesses três pontinhos no canto inferior direito vamos em extensões novamente em messenger cleaner e vamos clicar na primeira opção que é de apagar todas as mensagens nesta página de uma só vez então preste atenção no background e o efeito que está acontecer ai né é sinal de que ele está a apagar todas as mensagens de sua conta né então pessoal se você gostar do vídeo não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal porque tem muito trabalho para gravar este vídeo aqui então eu vou parar por aqui aquela abraço e fiquem bem e 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